Eu falei, beleza, tô aí. E aí eu fui, tipo, eu tinha uma van, tava morando na van, trabalhando na Califórnia. Eu saí de uma semana pra outra, vim pro barco, e tô aqui desde então, faz quase 5 anos em abril. Os compartimentos da frente e de trás são watertight pockets. Então pode encher de água, o meio não enche, eu sou meio encher de água, as pontas não enchem o barco, não afeta. Mas é uma reserva de flutuabilidade ou você pode guardar coisas? Mas no caso de quebrar o casco, ele fez tanque? Tipo, eu fiquei separado do resto? Separado.